Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre sai em suas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão Sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre sai em suas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és Meu Deus Quando a minha força se escutar, e tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu, então olharei pro céu Então olharei pro céu, e contarei em teu amor E quando o vento entrar soprar, eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti, na promessa que vem a mim Eu olharei pro céu, e contarei em mim Eu olharei pro alto, de onde vem socorro E é firme na rocha, que eu terei vitória Eu olharei pro céu, e contarei em mim Terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és Você tem pai, e o teu pai tem nome Oh Deus Oh, yeah Oh, yeah Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus